E nos primeiros três meses deste ano, 115 empresas foram abertas aqui em Três Lagoas. Este número representa um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março do ano passado, 89 empresas foram abertas na cidade. As informações são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. Em relação a este ano, o mês de março foi o que mais registrou aberturas de empresas. 45 no total. No mesmo mês do ano passado, houve apenas 19 novos registros. O setor de serviços continua sendo o que mais cresceu. Das 115 empresas abertas, 41 estão ligadas à prestação de serviço. Ainda conforme a Junta Comercial, entre microempresas e empresas de pequeno porte, até o mês de fevereiro, Três Lagoas contabilizou quase 7.500 empresas. A abertura de empresas do setor de serviços está diretamente ligada à atividade industrial. A instalação de novas indústrias atrai negócios que abrem somente para prestar serviços às grandes empresas. Desde o início do processo de industrialização do Mato Grosso do Sul, há 23 anos, o número de abertura de empresas do estado rompeu a Casa do Milhar. Em março, foram 1.092 novas aberturas, cerca de 30% a mais do que no mês de fevereiro, quando foram contabilizadas 834. O número também é 20% maior do que o que foi registrado no mês de março do ano passado. Neste período, 913 empresas abriram suas portas.